Música Isso aí só é pra janta, né, Twin? Tá vendo aí, galera do grupo aí, ó As piabinhas réas Esse daqui pesou 128 Esse 142 E esse aqui 92 E tem mais um pequenininho aqui, ó Ó, esse aqui deu 214 quilos Viu? Mas a gente foi lá no tanque Pegou só os pequenos O grande é porque é reprodutor Não pode pegar não, viu? O grande é só pra reproduzir Eu vou botar isso aqui logo